Emergência Nacional. É assim que a crise de opióides é tratada nos Estados Unidos. Só no ano de 2021, foram mais de 75 mil vidas perdidas por overdose e problemas associados ao uso de um medicamento no país, que é o fentanil. Embora o abuso de opióides não seja um problema novo, as imagens viralizadas em redes sociais e o aumento que não para desses números chocaram o mundo. Mas, afinal, o que são opióides? O hiperconectado começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao hiperconectado. Fentanil, oxicodona, hidrocodona, esses medicamentos, entre outros, têm o ópio como seu componente-chave. Por isso, eles são chamados ou classificados como opióides, que são moléculas sintéticas ou semisintéticas derivadas do ópio. Esses medicamentos são produzidos e usados para o alívio da dor, sempre sob prescrição e acompanhamento médico. Os opióides, eles atuam no nosso sistema no circuito cerebral que a gente chama de circuito de recompensa. Esse circuito de recompensa, ele é responsável por trazer para nós toda a informação prazerosa que a gente sente. Então, por exemplo, quando a gente come um chocolate e é gostoso, ele toca o nosso circuito de recompensa. Quando a gente faz uso de uma substância, por exemplo, ele também toca esse circuito com uma resposta prazerosa. Isso deixa algo ali marcado para a gente, como se fosse a... a gente que foi plantada quando eu fiz o uso pela primeira vez e isso fica ativado. Então, todas as vezes que eu me lembro dessa sensação positiva que eu tive com... seja aquele alimento, seja com aquela droga, isso traz essa memória boa pra mim. O paciente já está com dor. Esse mecanismo de dor gera uma resposta ali que o paciente começa a ficar, às vezes, incomodado, angustiado, ansioso. Às vezes, até uma dor crônica, por exemplo, pode levar a sintomas depressivos. E aí, quando ele faz o uso do opioide, além dele ter essa melhora da dor, ele também tem uma melhora, uma sensação positiva que, às vezes, até diminui todos esses outros sintomas, essa angústia que ele vinha sentindo. Por isso que essa resposta se torna algo tão marcado pra aquele sujeito. Isso faz com que ele, às vezes, acabe voltando a usar. Ao contrário de outras drogas ilegais, o uso de opioides nem sempre traz mudanças visíveis de comportamento. O próprio usuário pode não perceber a sua dependência, o que faz com que o tratamento do abuso de opioides seja complexo e varie pra cada pessoa. Se a gente não faz uma prescrição muito regrada e precisa, eles tomam irregularmente, então acaba a medicação antes do prazo. E esses são, justamente, os sinais que a gente começa a notar de um comportamento disfuncional, de uma dependência do opioide. E como que a pessoa sai dessa dependência? A gente vai individualizar muito cada caso. Mas, por exemplo, se o paciente é um paciente que a gente realmente avalia que ele precisa de um tratamento pra dor, porque ele tem a dor, começou a tomar e se tornou dependente ali da substância. Geralmente, a gente faz uma terapia substitutiva, que a gente chama. Então, exemplo, estou indo muito ao pronto-socorro tomar morfina porque estou com dor. É melhor a gente evitar que o paciente fique buscando essas prescrições fora, correndo o risco de estar no hospital exposto a infecções, fica sendo invadido, pegando acesso. Então, a gente faz uma terapia que a gente chama de substitutiva. A gente troca por uma medicação, que é uma medicação controlada, em que o paciente vai tomar todos os dias naquela dose prescrita, que vai substituir, por exemplo, a morfina ali que ele está tomando com frequência no hospital. E também a gente vai trabalhando outros aspectos psicodinâmicos ali da dependência. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um grupo de psicoterapia, que a gente divide entre um grupo de homens e mulheres, porque a gente entende que as questões são muito diferentes de ser trabalhadas. E a gente vai também trabalhando estratégias de como você vai prevenir as recaídas. Como que eu vou nomear meus sentimentos? Muitas vezes, a gente sabe que tem uma associação muito grande com traumas, às vezes, sofridos, histórico de dependência de substâncias na família. Vamos esclarecer uma diferença. Opiáceos são substâncias naturais, extraídas ou derivadas do ópio. Já os opióides são moléculas sintéticas, produzidas artificialmente, que têm efeito parecido com as naturais. Já a palavra ópio vem do grego e quer dizer suco de planta. Então, é hora de a gente conhecer a planta. O ópio é extraído do fruto verde da papola, que aqui nós temos um exemplo do fruto seco. Então, após a floração da planta, ela produz o fruto e eles têm o hábito de sangrar esse fruto, eles fazem incisões e ele libera um látex. E esse látex, conforme ele seca, é daí que vem a base para a produção do ópio. E esse fruto fica onde? Pendurado numa árvore, num arbusto? Não. Ele fica nessa planta. Aqui nós temos o exemplo da papola, coletada na década de 40, que é um arbusto ou uma erva, geralmente, assim, baixa, com fácil alcance, eles conseguem manipular isso. Por que que uma planta tem um látex com opioides, com ópio, com uma coisa que age no nosso sistema nervoso? Vale a pena colocar que as plantas produzem esses alcaloides, geralmente, para evitar a herbivoria. Faz parte do processo de evolução. Então, é um sistema defensivo para ela, para que outros animais não a comam, né? Também insetos. E alguns látex, geralmente, também ele tem alguma capacidade adesiva e acaba prendendo as partes bucais do herbívoro, pensando num gafanhoto, por exemplo. E ele é espesso, é grudento, daquele jeito de propósito. Isso, exatamente. E ele não é exclusivo da papola, porque o alcaloide, tem alguns alcaloides presentes na papola, né, que são utilizados para fazer a morfina, a codeína e a heroína, mas outras plantas também têm alcaloides, como a cafeína do café é um alcaloide, a nicotina do tabaco é um alcaloide, então tem vários tipos de alcaloides, que geralmente, pensando de forma botânica, tem essa função de proteger a planta. Da papola é extraído o látex, uma substância leitosa que contém diversos compostos, incluindo os alcaloides opiáceos, morfina e codeína. Esses alcaloides são, então, isolados por meio de processos químicos específicos. A morfina serve como precursor para a produção de outros opioides. Os opioides semissintéticos, como a oxicodona e a hidrocodona, são obtidos através da modificação química da morfina. Existem opioides totalmente sintéticos, como o fentanil, que são criados em laboratório sem depender diretamente da morfina. Essa papola, ela acontece aqui no Brasil, é uma planta nativa daqui da região ou ela é da Ásia, de onde vem a maior parte do ópio e tudo mais? A papola, ela não é nativa do Brasil, a gente não tem nem a família dela representada de forma nativa no Brasil. Nós temos cultivada aí uma espécie naturalizada, que é esse fruto aqui ao lado de uma planta que chegou aqui para a gente e aí, em algum momento, ela começa a se reproduzir espontaneamente. E você falou que é um fruto ali. Isso. Esse fruto tem sementes lá dentro? Tem sementes, né? O fruto, em geral, a gente chama de uma cápsula loculicida, né? Por causa desses lóculos que você vê que atuam como se fossem janelinhas, né? E aí, conforme o vento balança, as sementes dispersam aqui desse fruto, né? E as sementes estão aqui. Tem como ver. A gente colocou ela aqui na lupa, porque são muito pequenas, né? Para que a gente possa ver em detalhes. Olha, ela é toda texturizada, assim. Ela tem uns afundadinhos. Ela é rugosa. É brigado. É um feijãozinho bem enrugado. Isso, exatamente. Que barato. A crise de opióides nos Estados Unidos parece ser um problema moderno. Mas, na verdade, remonta ao século XIX. Vamos entender agora como e quando começamos a usar o ópio. Tem uma origem um pouco obscura. Se supõe que é uma origem em torno da região mesopotâmica, Suméria e depois a Anatólia, que é, enfim, a Turquia. De lá ele vai se propagar para o mundo inteiro. Por exemplo, na China ele só chega via dos comerciantes árabes lá pelo ano 600, 700 depois de Cristo. Mas no mundo grego e na Turquia ele tinha uma enorme importância. Inclusive as denominações do ópio correspondem a duas regiões. Uma chamada Mekone, que fica na Grécia, e outra chamada Afian, que fica na Turquia. E que vão ser dois nomes que vão se usar muito para ópio. Ela era usada como medicamento, tanto para dor como para problemas de tosse. Ele é antitucígeno. E também ele é usado para diarreia. É uma das melhores medicinas para deter uma diarreia extrema. Então quem está com cólera, por exemplo, o que salva a vida é o ópio. Agora ele tinha outros usos também. Tinha usos ligados a uma dimensão, digamos assim, da religiosidade mitológica grega. Ele vai aparecer tanto junto a Dionísio, como ele vai aparecer junto a Deméter, que é a deusa da vegetação, sobretudo da vegetação agrícola. É a deusa dos grãos. Vai se transformar depois em Ceres, que é a deusa dos cereais. E elas tinham também relação com o ópio. E por quanto tempo a gente usou esse extrato da papola como ópio na humanidade? Se usou desde um período mais ou menos de 500 a mil anos antes de Cristo, sobretudo nessa região da Mesopotâmia, Anatólia. Depois no ano 600, mais ou menos, vai chegar por meio dos árabes na China, na América, só com a descoberta da América, é claro. O ópio, nessa ocasião, ele era ingerido, porque não havia a prática de fumar. A prática de fumar só vai ser conhecida com os indígenas americanos. Eles que vão levar pra Europa e depois pra Ásia, pra China, pra todos os lugares, a prática de se fumar, que na China vai se associar aí não só com o tabaco, mas também com o ópio. Então, fumar ópio é uma coisa muito recente, vem do século XVI. E antes era ingerido. O ópio é relativamente, digamos assim, suave. Quando é o princípio ativo puro, no caso a morfina, que é descoberta em 1804, aí passa a haver uma revolução. Especialmente a partir de 1853, se eu não me engano, que é quando se descobre a seringa hipodérmica, a famosa seringa de Pravas. Pravas é o cara que inventou. Então, aí, o uso da morfina endovenosa passa a ser aí um problema, porque ela cria uma habituação muito grande e ela começa a ser usada nas guerras. Então, os soldados na Guerra da Crimeia, depois na Guerra Civil dos Estados Unidos, começam a ter esse enorme consolo de, estando ali ferido, poder parar de sentir dor. E aí, inclusive, pode até salvar a vida de um soldado que garante que ele seja transportado em melhores condições para ser tratado. Então, aí, quando a morfina se incorpora, sobretudo nos campos de batalha, muitos soldados vão passar depois a desenvolver dependência. A história dos opiáceos é meio que a história da farmácia, da indústria farmacêutica como a gente conhece. É, especialmente de uma das grandes empresas, que é a Bayer. A Bayer é um dos impérios da Big Pharma alemã que vão surgir com várias drogas que se tornam, assim, emblemas dessa empresa. Uma delas é a morfina, depois a aspirina e é o isolamento dessas substâncias que vão dar, enfim, a grande empresa farmacêutica alemã uma ascendência mundial, né? Se tornando das mais importantes do mundo. E depois a gente vem com os opióides sintéticos. É, os opióides sintéticos são mais tardios. São do século XX, são os que estão provocando a atual crise do fentanil. Então vai haver, primeiro, remédios da indústria vendidos de uma forma muito negligente para qualquer tipo de dorzinha, algo que poderia ser combatido com analgésico suave ou até com canabinoides, que vem sendo muito úteis nos Estados Unidos para isso, se dava no lugar o oxicodone, que é a droga da empresa Purdue, que vai ser depois processada. O principal proprietário vai chegar, inclusive, a ter ações penais contra ele. É um processo no qual essa empresa incitou um uso completamente negligente e abusivo da oxicodona, que é um opióide extremamente forte, né? Uma parte das pessoas que ficaram dependentes de oxicodona agora buscam o fentanil no mercado clandestino. No próximo bloco, a gente fala sobre a relação do Brasil com o ópio e a importância dele na medicina. O hiperconectado já volta. De volta com o hiperconectado. Hoje estamos falando sobre os opióides, esses medicamentos baseados no ópio que têm dominado as manchetes devido à crise e às trágicas mortes associadas ao seu abuso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, 125 mil pessoas morreram por conta de overdose de opióides. A grande maioria dessas mortes foram nos Estados Unidos, onde o abuso de opióides é a principal causa de mortes acidentais. A crise é tão forte que a expectativa de vida no país caiu. Mas e o Brasil nessa história? Qual é a nossa relação com esses medicamentos? Se a gente seguir os levantamentos de uso de drogas no país, ópio é muito... surge morfina, os derivados do ópio surgem numa quantidade ínfima, quase indetectável. Então, a nossa população sempre foi muito mais propensa a usar drogas que estimulam o sistema nervoso central e não drogas depressoras. Tirando o álcool, né? É, tirando o álcool que tem as duas fases, né? E mesmo na clínica, existe aqui no Brasil, aliás, existe no mundo inteiro uma síndrome chamada opiofobia, em que o médico restringe a prescrição porque ele acredita que a pessoa acredita corretamente que ele pode causar dependência. E isso era tão forte entre a classe médica, enfim, entre os profissionais de saúde, que mesmo a dor de câncer, o ópio era negado. Exatamente por essa situação. Então, a gente chegou a pegar pela falta. Exato. O Brasil foi acusado de deixar os seus pacientes de câncer morrerem de dor. E aí foram surgindo os sintéticos e esses mais facilmente foram prescritos, até porque tem todo um aparato da indústria convencendo o médico, trazendo os efeitos e criando uma situação mais cômoda para o médico prescrever. Então, a prescrição de opioides aumentou, os sintéticos passaram a fazer parte da rotina da prescrição. Então, sempre uma dor mais forte. Hoje se prescreve tramadol, se prescrevem drogas opiáceas no sentido de combater a dor. Mas aqui a gente tem algum risco de entrar numa epidemia dessas? A gente tem indícios de, pelo menos, um aumento de uso de opiáceos ou opioides? Então, houve um aumento da prescrição de 2000 e final de 19 até agora, 2023. A gente atribui isso à pandemia, onde vários opioides tiveram que ser utilizados, porque as pessoas eram entubadas e ele era utilizado para a intubação. Por conta da dor da intubação? Exato, por conta da dor e por conta de ele causar uma anestesia nesse sentido. Por que a gente tem um pouco de receio das drogas opioides? Elas causam tolerância. Tolerância, o que é tolerância? Com o passar do tempo, vai aumentando a dose para sentir o mesmo efeito inicial. Várias drogas psicotrópicas causam cocaína, o próprio crack que é cocaína também. Então, várias drogas causam tolerância. Então, com o passar do tempo, aumenta a dose para sentir o mesmo efeito. Só que existe um momento que essa dose pode ser aumentada de tal ordem que causa uma série de problemas, entre eles depressão respiratória. E aí, essa morte ocorre. Ah, porque a pessoa chega num ponto em que para ter o mesmo efeito ela vai precisar de tanto? Ela vai aumentando e ela não tem ideia quando isso vai acontecer. Ela vai aumentando a dose e sente que aumentar a dose ela passa a ter o efeito agradável que ela tinha inicialmente. E a tendência é sempre aumentar. Até que pode, a gente chama de overdose, usar uma quantidade exacerbada, uma quantidade maior que pode levar à depressão respiratória. Os opióides causam uma coisa chamada síndrome de abstinência. Ou seja, são sintomas que surgem após a pessoa com a retirada da droga. E é uma síndrome de abstinência bastante severa, né? Ele tem dores, câimbras no corpo inteiro, tem constipação intestinal, tem a... A dor abdominal é de tal ordem que tem umas fotos que mostram que ele cola parede com parede aqui, né? Fica como se chama tábua, né? Madeira. Se chama abdômen de madeira. Ele endurece e cola. Então, é uma dor... São dores muito fortes que a tendência é usar novamente porque não consegue ultrapassar aquela fase, né? Então, hoje a gente tem drogas importantes que conseguem ajudar nessa situação. Mas por conta própria, é muito difícil que ele pare. Não, não vou usar mais, tá me trazendo problema. Porque quando a síndrome de abstinência ocorre, ele volta a procurar. É a única maneira dele sair daquela situação. Os opióides têm um papel crucial na medicina. Além do alívio da dor por causa do seu efeito analgésico, eles também são fundamentais na anestesiologia. O opióide, quando a gente usa pra anestesia, a gente usa pra analgesia, né? Porque o que é necessário pra anestesiar um paciente pra que ele seja operado? Vamos lá, você vai fazer uma cirurgia abdominal ou aquela senhora vai tirar o útero, uma esterectomia. Ou pacientes que têm câncer de mama, elas precisam retirar a mama, fazer uma mastectomia. Então, o opióide é usado pra analgesia durante esse procedimento. Porque é um procedimento que causa dor. A pele vai ser encisada, né? O órgão vai ser retirado. No caso, vamos dar o exemplo da mama. Vai ter manipulação de nervos. Então, o opióide potente, que é o fentanil, ele é usado durante a cirurgia pra produzir analgesia. Porque a anestesia, ela é composta da hipnose. Então, a gente tem que... o paciente dorme profundamente. Isso que eu tô perguntando. O opióide é quem faz isso? Não, o opióide é pra analgesia. Porque você não pode sofrer essa hipnose. Que essa pele vai ser cortada. Vai haver um estímulo doloroso. Algumas cirurgias, a gente pode fazer uma anestesia regional. As cesárias. Ali sim, ali a gente não tem hipnose. É uma condição que a gente não tem hipnose. A gente faz uma anestesia regional. A gente injeta um anestésico local. E um opióide na coluna. Inibe a transmissão daquela área, por exemplo, daquela incisão. Que ela tá fazendo a cesárea. Pra zias, neurônios, terceira ordem. Processar a informação dolorosa. A gente bloqueou completamente. E a gente não faz hipnose. Porque ela tá grávida. Porque é um momento que não tem como ter hipnose. Ela precisa viver aquilo, né? E esse é um exemplo que eu tô dando. Outro exemplo. Vamos imaginar um paciente que, se eu fizer a hipnose, ele fraturou a perna. Então, a gente faz uma hack anestesia. Como a da cesárea. E ele pode vomitar. Se eu fizer uma sedação, a hipnose. E pode ir pro conteúdo. Ele não tá em jejum. Que é uma condição importantíssima pra anestesia. E o conteúdo vai pro pulmão. Então, eu não vou dar hipnose. Então, existem condições específicas, sim, que a gente não faz hipnose. Mas, em anestesia geral, não. Anestesia geral é sinônimo de hipnose. E eu não acho que isso vai mudar. Porque o opióide, sendo usado durante a anestesia, de modo, né? Com um operador, claro, qualificado. Ele é maravilhoso. Não tem problema. Não é esse opióide que vai causar dependência. Geralmente, o opióide, ele causa dependência quando há uma indicação errada. Qual a indicação errada? Então, se eu tenho um paciente que tem uma dor aguda, um politrauma. Ele foi atropelado. Ou ele fez uma cirurgia imensa. Eu, às vezes, vou precisar tratar com opióide. Tudo bem? Mas, se esse paciente tem um tipo de dor que não responde ao opióide. Então, primeiro aqui, eu vou explicar um pouco. Nós temos diferentes tipos de dor. Alguns desses quadros de dor não têm indicação do opióide. Tá bom? Segundo, a gente tem que separar a dor aguda de dor crônica. O que é dor aguda? A dor aguda, geralmente, ela é protetiva. É protetora, desculpe. É uma situação onde você teve um politrauma, você tem dor aguda. E ela melhora com a melhora do quadro. Você quebrou uma perna, você não pode pisar com aquela perna. Isso. Ou você tem uma cirurgia, né? Ela vai melhorando com o tempo. Mas, é uma situação de dor aguda. E a dor crônica? A dor crônica, geralmente, pela definição, é a partir de três meses. Então, é uma dor crônica. É importante dizer aqui, a dor crônica, ela não é protetora. Ela é uma situação disfuncional. Então, o paciente que evoluiu para uma dor crônica, ou ele teve uma dor aguda que não foi tratada de modo adequado, ou então que foi tratada, mas que teve uma lesão de nervo, foi um caso mais grave. Ou ela tem uma dor crônica. Qual a causa dessa dor crônica? A pergunta que nós temos que fazer. Então, quando a gente separa a dor, a gente tem situações de dor, né? De dores que são crônicas e que não tem indicação do opióide. Então, por exemplo, a dor pela neuropatia diabética. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem uma dor porque o diabetes lesa nervos. Essa situação não tem indicação do opióide. A dor por uma hérnia de disco, uma radiculopatia, é dor de nervo. Não tem indicação do opióide, tudo bem? Uma artrose de joelho, pode ter indicação do opióide. Então, aí a gente tem que separar o tipo de dor. A história do ópio e dos opióides é completamente marcada por essa dualidade entre uma solução que é fundamental para a dor em muitos contextos e os problemas que vêm do seu abuso. Essa história talvez seja um dos exemplos mais claros que nós temos das duas faces de uma mesma solução, onde a gente pode pecar pelo excesso de opióides, mas também pela falta dele para quem está em dor. Para resolver esse problema, nós precisamos de uma solução complexa também. Educação, regulamentação, controle de prescrição e muita conversa com os profissionais de saúde e com a população em geral. O Hiperconectado vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto